Fala minha galera, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Francis de Taubaté e eu quero agradecer a todos vocês aí que estão seguindo o nosso canal no Kauai compartilhando nossos vídeos, deixando comentários a gente não conseguiu fazer parte ainda do programa de parceria do Kauai porque ele alega que os nossos vídeos não são conteúdo original e é pelo contrário, tudo é produzido pela gente as músicas, a arte, a gente não pega nada de ninguém, tá bom? então, antes de todo o vídeo, eu vou estar deixando esse breve relato aqui e Kauai, chama a gente aí para fazer parte do programa das parcerias, tá bom? um abraço a todos aí, fiquem com Deus é o Bruno Francis de Taubaté do Brasil para o mundo tem três coisas nesse mundo que não posso dispensar viola bem tocada, cerveja gelada e alguém para amar mas também tem coisa chata que aborrece a gente viola desafinada, mulher mal amada e cerveja quente é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora a viola é festa animada que toca no coração arrepia até careca faz levantar o doente se tem cerveja tem farra se tem mulher melhorou mulher cerveja e viola pra mim não tem hora, me chama que eu vou é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora onde tem mulher bonita cerveja fresca e viola pode acreditar que eu tô no meio não dá pra ficar de fora é o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo ele mostrou o cartão, pediu dinheiro pro pai cabeu uns loiros, uma barada e ele assim falou ai pai pai, pai pai, pai falou meu amigo, firsteiro de Taubaté do Galão do Vale no coração da torcida virou sensação de futebol mas qual? vamos todos descobrir ai pai para, ai pai para ai pai para, ai pai para Tá todo mundo impactado, todo mundo impactado Bruno France, o loirinho do Brasil Virou ídolo, é só alegria aqui Esse guri trouxe alegria Nos lares ele entrou Com seu jeito divertido Inocente como ninguém O loirinho virou mascote Conquistou corações E agora é o ícone No sertanejo ele faz a festa Vai, 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 para Aí, vai, para Com Bruno France, a de Calvacé A música é sertaneja Ele faz o melhor, contagia a multidão Com sua voz e seu sorriso Ele é pura emoção Aí, vai, para Aí, vai, para Tá todo mundo impactado, todo mundo impactado Bruno France, o loirinho do Brasil Virou ídolo É só alegria aqui O loirinho que encantou O Brasil todo conquistou Com sua história e sua arte Ele faz o nosso dia É Bruno France, a de Calvacé É Bruno France, a de Calvacé Vai, 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 para Aí, vai, para Alegria, música e paixão Com Bruno France é diversão Vai, vai, para Aí, vai, para Tá todo mundo impactado Tá todo mundo impactado Bruno France, o loirinho do Brasil Virou ídolo É só alegria aqui O loirinho que encantou O Brasil todo conquistou Com sua história e sua arte Ele faz o nosso dia É Bruno France, a de Calvacé Você também, Joelé Aí, vai, para Aí, vai, para Alegria, música e paixão Com Bruno France é diversão Vai, vai, para Vai, vai, para A todo mundo impactado Tá todo mundo impactado